Pedro Raul de saída do Vasco, vou te contar melhor sobre isso agora, antes de mais nada deixa o likezão aí e se inscreve no canal Então bora lá, sem muita enrolação a informação aqui é do Globo Esporte e é o seguinte O Toluca sinaliza a oferta de quase 20 milhões de reais e negocia com o Vasco a compra de Pedro Raul Lembrando que o Pedro Raul foi um dos primeiros reforços aí desse ano, no início do ano, talvez o mais badalado Se não estou enganado, a mal compra da história do clube custou 10 milhões ali no total E cara, começou o ano bem, mas depois não conseguiu manter ali o nível e caiu demais junto com toda a equipe do Vasco Enfim, essa oferta do Toluca é o dobro do que o Vasco comprou o Pedro Raul junto à equipe do Goiás E aí é o seguinte mano, se vender o que parece que o acerto vai acontecer, segundo informa o próprio Globo Esporte O Vasco vai aí receber os 10 milhões a mais lá do que investiu no Pedro Raul E aí é uma boa para o atacante e para o Vascão, comenta aí E aí Obrigado.